Belém do Pará, metrópole da Amazônia, cidade que alia o antigo e o moderno com harmonia. Belém das mangueiras, dos rios de águas barrentas, de sons e sabores tão singulares, de cultura e histórias tão ricas. Cidade de um povo acolhedor e que trabalha duro para fazer uma Belém melhor. Belém que recebeu os missionários e o avivamento pentecostal. Belém da Assembleia de Deus. E em seus mais de 150 mil membros, encontramos um povo que não só trabalha, mas que ora e clama por bênçãos para a nossa cidade. A Assembleia de Deus tomou as ruas do centro histórico da capital com animação que é marca dessa igreja. As nove e meia da manhã, mãos dadas para presentear Belém com um abraço gigante de oração e gratidão a Deus pelos 402 anos da cidade. Na oração do Pai Nosso, o pedido para que a vontade de Deus seja feita em Belém. E de joelhos dobrados, ali mesmo no asfalto ou nas calçadas, na oração de cada cidadão, os votos de uma Belém mais justa e feliz. O que eu desejei para Belém? Principalmente a paz. Autoridades políticas do município estiveram presentes no abraço de oração e gratidão. Um dia de festejar, mas também um dia da gente poder sentir a força que vem desse abraço, dessa oração. E se tem festa em Belém pelos seus 402 anos, teve festa também no céu, com essa pessoa que decidiu entregar sua vida a Jesus. Eu não me senti na obrigação de me reconciliar de volta com Jesus e melhorar a minha vida. Esse é o nosso papel como cristãos e cidadãos de Belém. Levar boas novas e abençoar essa cidade. Assembleia de Deus, trabalhando e orando por uma Belém melhor. Levar boas novas e abençoar essa cidade.